E na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse fundo pra bolsa, tá? Que fica desse jeito aqui, ó. Tá? Aqui eu usei tela e também usei o fio náutico pra confeccionar essa base, tá bom? Você pode usar cordão, pode usar corda também, tá? Em questão de espessura, você pode... Aqui eu usei só um fio, né, do náutico, eu tenho espessura legal pra fazer. Mas você pode usar até dois fios, três fios aí pra poder preencher todo o espacinho, tá bom? Então, também pode usar fio de malha também pra fazer o fundo da sua bolsa, tá bom? Então, você pode trabalhar com a sua criatividade. Na questão do tamanho, né, você vai trabalhar no tamanho que você desejar. Somente o detalhe que eu vou usar hoje nesse fundo, que você vai precisar ter uma certa quantia, que eu vou tá passando pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Bom, nesse caso aqui eu fiz dois vãozinhos, né, que é a aula que a gente vai ter. E nesse caso aqui eu tenho um vãozinho a mais, que ficou esse detalhinho aqui no meio. Mas, ao longo do vídeo, aí vocês vão entender e vai poder decorar a sua do jeito que você desejar. Tá bom? Como vocês podem ver, fica bem durinha, fica legal. E dá pra substituir aquele fundo de couro, que muitas vezes é bem carinho, né? Então, aqui você compra aí 60 centímetros de tela, dá pra fazer muitos poucos, tá bom? E o fio náutico também, você comprando um rolinho, dá pra fazer muito fundo aí, tá? Muita gente, vamos perguntar sobre a nossa bolsinha aqui, ó. Que fica bem firminha. Olha só que legal. Então, se você quer receber essa videoaula dessa bolsa, né, se inscreva aqui no canal e ativa aí o sininho de notificação. E assim que tiver disponível, vai tá na descrição desse vídeo pra vocês, tá bom? Então, tenha todos uma boa aula. Ó, nossa lista de material, vou tá usando aqui o fio náutico. Vou tá usando aqui uma tela de prático, tá? Vou tá deixando o link aí na descrição pra facilitar pra você encontrar pra comprar. Que é essa telinha aqui, ó, pra estrutura de bolsa, tá? Bem legal. Também vou tá usando tesoura, agulha de tapeceiro e vou tá usando aqui uma trena, tá? Ó, cortei aqui o meu fio náutico em torno de três metros pra poder fazer um detalhe. Vou introduzir aqui na agulha de tapeceiro e vou trabalhar com ela, desse jeito. Aqui agora a gente vai cortar a nossa tela. A minha tela aqui, ela tá com 21 centímetros, mas como eu disse, você pode trabalhar no tamanho que você desejar. Vou contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. No de número dez, eu vou cortar aqui pra dois vãozinhos, tá? Então, eu vou cortando assim, ó, bem rente aqui. Toma cuidado pra você não cortar a lateral aqui. Tem que ficar bem certinho, tá? Até mesmo pra você não se machucar com as pontinhas também. Como eu disse, você pode trabalhar na medida que você desejar. Porém, pra esse detalhe que eu vou trabalhar, tem uma quantia certa. Aqui eu tô trabalhando com números ímpares, tá? E ficou assim, ó, 21 centímetros. O tamanho que eu desejei, pra seis centímetros, tá bom? Seis centímetros. Pra iniciar aqui o nosso trabalho, eu vou fazer o seguinte. Com agulha de tapeceiro e com o cordão que eu escolhi pra trabalhar. Vou vir aqui nessa lateral, tem esses quatro aqui, ó. Eu vou pegar aqui no terceiro aqui subindo, ó. Contando de baixo pra cima no terceiro. Vou introduzir por trás. Deixando aqui uma pontinha pra esconder. Porque eu não amarro esses fios que sobram. Eu apenas escondo. Então, pra poder facilitar aqui, eu passei aqui no terceiro. Agora eu vou vir no segundo de baixo pra cima. Aqui no segundo eu volto pra parte de trás. Puxando. E agora aqui no primeiro eu vou voltar pra frente. Vou vir aqui nesse... Contando daqui pra lá, eu tô no segundo, ó. E de cima pra baixo, de baixo pra cima eu tô no primeiro, tá vendo? Então, passei ele pra parte da frente aqui, ó. Puxei ele pra parte da frente. Agora aqui, ó, na primeira carreirinha que temos, eu vou pegar na segunda. De baixo pra cima, ó. Então, na primeira, na segunda, de baixo pra cima. Introduz o fio lá pra trás. Quando você tá trabalhando com esse tipo de fio, você tem que tá desenrolando ele aqui pra deixar certinho assim, pra ficar bem bonito. Tá bom? Aí você vai desenrolando, deixando ele certinho assim, ó. Passando ele bem certinho, tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Agora eu vou vir aqui, ó. No terceiro, contando aqui da minha esquerda pra direita, ó. Então, logo após aqui, ó, no próximo, eu introduzo ele puxando pra frente, desse jeito aqui. Tá vendo que tá enrolado? Você tem que tá desenrolando ele pra poder ficar bem certinho, assim. Aqui na parte da frente agora, a gente vai pegar no terceiro, de baixo pra cima. Tá enrolado desse jeito, a gente vai desenrolar ele, ó. Deixa ele sempre certinho, assim. Agora aqui, nós vamos subir nessa carreira, ó. Nós usa aqui três carreirinhas, tá? Pra trabalhar. Então, aqui na segunda carreirinha, no segundo vãozinho, eu introduzo pra frente. Vou lá em cima, ó. E vou puxando ele. A gente já fez esse detalhe aqui no início, então, a gente já vai poder tá subindo aqui, de acordo com o que nós formou aqui, ó. Então, sempre essa reguinha, sempre no próximo aqui nessa carreirinha, ó. Sempre no próximo vãozinho. Tá vendo, ó? Sempre no buraquinho de cima. E aqui também na primeira, ó. E a do meio fica sem trabalhar. Bom? A gente trabalha somente na primeira e na terceira, ó. Sempre no próximo e desenrolando também o fio, tá? Aqui. E aqui no próximo. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Tá? E aqui, ó. Puxa pra frente. Sempre desenrolando. A parte de trás também tem que tá desenrolando, tá bom? E esse fio que tá aqui atrás que a gente trabalhou, a gente vai guiando ele embaixo pra poder depois arrematar com o esquilo. E aí, eu vou seguindo aqui, ó. De acordo, tá bom? Vou seguir aqui e já volto com vocês no finalzinho. Olha, deu uma adiantadinha aqui na primeira carreirinha, ó. Chegou lá no topinho. A parte de trás fica assim e a parte da frente assim. Chegou aqui no topo, ó, do trabalho. Eu voltei pra finalizar com vocês. E aqui a gente continua fazendo de acordo, ó. Aqui tem o último espacinho. Eu vou vir nele pra gente fechar junto, tá? Ó, depois que eu fecho aqui no último espacinho aqui, ó. Na primeira carreirinha. Aí, eu já começo a reduzir aqui, ó. Então, agora sobra dois mãozinhos. Eu venho aqui no primeiro, ó. Introduz. E volta aqui, ó, na segunda. Tá bom? Agora sim a gente trabalha na segunda, ó. Então, desse jeito. Ó, aí esse pontinho aqui, ó. A gente não vai trabalhar ele. A gente vai pular ele e vir no próximo. Tá bom? A gente pula ele, ó, no terceiro e vem no próximo. Só aqui na parte de trás, tá? Puxa de trás pra frente, ó. Depois que a gente introduz nele, a gente vai começar a descer. Então, aqui agora, daqui pra cá, eu vou pegar aqui no primeiro, ó. Onde eu já trabalhei. Tá vendo, ó? E vai ficando desse jeito aqui, ó. Dá uma desenroladinha pra poder voltar, ó. E assim, inicia pra voltar. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo. Logo seguinte, ó. Vem no próximo espacinho. E aí, a gente vai ter os três também. Ó. Ó, desse jeito. E aí, a gente agora vai começar a pular. Tá vendo? Vai começar a pular do meio e vai sempre trabalhar aqui onde a gente já trabalhou. Tá vendo que agora eu vou guiar aqui onde a gente já trabalhou. A gente vai voltando no mesmo espacinho. Prontinho. Aqui já formou pra pra gente ele tá voltando, ó. Aí, eu venho aqui no próximo, ó. Sempre descendo. A partir de agora, a gente vai descer nesse alinhamento, tá? Agora, eu vou voltar aqui, ó. No próximo. Sempre no seguinte, ó. Produz aqui. Prontinho. Prontinho. Sempre distorcendo também pra não ficar torcido. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Pronto. Ó. A parte de trás. Sempre distorcendo. E aqui no próximo, ó. A gente vai fazendo. Puxa lá pra trás. Desse jeito. E aí, eu vou fazer, pessoal, até chegar lá embaixo, seguindo esse mesmo alinhamento. Trabalhando desse jeito aqui. Eu vou fazer até chegar lá embaixo e já volto com vocês, tá bom? Ó, pessoal. Dei uma adiantadinha, ó. A gente já tá fazendo aqui o primeiro detalhe, tá? Eu voltei aqui pra finalizar com vocês. Tem aqui o meu último espacinho, tá? Da onde já tá trabalhado. Vou finalizar ele com vocês pra fazer a redução também. Aqui, eu vou vir aqui onde eu já trabalhei, ó. Introduz. Vou distorcer ele também. E agora, aqui no primeiro. Onde a gente não trabalhou, vou fazer. Distorço. E agora, eu vou trabalhar naquele carreirinho que eu não tava trabalhando, no segundo. E aí, eu puxo aqui desse jeito aqui, tá vendo? Ó. Agora, o que a gente vai fazer é esconder esse fio dentro dos outros. Eu venho aqui, ó. Vou passando aqui. Assim. Esse é o jeito que eu finalizo aqui, tá? Eu já corto de acordo com o tamanho que eu preciso. Então, aqui, pra fazer esse vãozinho, eu usei três metros de fio. Tá? Só esse detalhe aqui, eu usei três metros. Então, já vou trabalhando de acordo, pra que chegar no final, eu possa arrematar. E tá trabalhando. Ó. E tá iniciando o outro com o outro novo fio. Eu não gosto de trabalhar com fio muito grande. Por isso, eu corto, tá? Eu vou cortar um pedacinho aqui. E um pedacinho aqui, deixando um pedacinho. E o que a gente vai fazer é queimar essas pontas, tá bom? Eu cortei mais um pedacinho aqui, pra não ficar tão grande, mas você pode deixar. Toma cuidado pra não queimar. Até mesmo nesse vídeo, porque eu tô fazendo uma gravação de áudio pra vocês. Eu acabei queimando aqui o meu fio. Mas toma cuidado pra não queimar, porque você tá trabalhando com fio de polipropileno. Tá? Então, queima assim, ó, nas pontinhas. E aperta com a pontinha do isqueiro. Ó. Queima aqui. Na hora que ele derreter, você aperta. Tá bom? Ó. Então, toma cuidado pra não queimar o seu fio. Tá bom? Prontinho, pessoal, ó. Assim, já fiz o primeiro detalhe. E agora, nós vamos fazer o segundo detalhe. Olha, agora eu vou usar aqui mais três metros de fio, porque eu corto. Se você não quiser cortar, pode trabalhar com seis metros, tá bom? E eu vou vir aqui na minha base, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou contar nessa carreirinha. Uma e duas. Eu vou vir na segunda carreirinha aqui, pra poder fazer aquela dobrinha. Somente pra pressionar o fio mesmo aqui. Pra que a gente tenha a oportunidade de pressionar, eu pressiono. Ó. Desse jeito. No terceiro aqui, agora eu venho no segundo, puxando pra trás. E venho aqui, ó. Venho no primeiro aqui. E puxo ele pra frente. Você viu que a gente inicia sempre do mesmo jeito? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esse buraquinho que tá livre. E vou vir aqui, é onde eu já trabalhei, no segundo. E puxo, vai ficar desse jeito. E ter esse buraquinho que fica sem trabalhar, tá? E agora eu vou vir aqui no terceiro, ó. E primeiro de baixo pra cima. E puxo ele pra frente. Desse jeito. Lembrar, né, de distorcer. Se tiver torcido o fio, sempre distorcer tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Agora subindo aqui, eu vou vir no terceiro aqui, ó. Sempre no próximo. Então, a gente já vai finalizar o começo aqui. Pra que a gente possa guiar no alinhamento, tá? A partir de agora, eu vou subir sempre no mesmo, no mesmo, na mesma, na mesma linha. Tá? Aqui eu vou subir nessa linha. Sempre nessa linha. E aqui eu sempre vou subir onde eu já trabalhei. Sempre no próximo, tá? Então, não tem erro, como vocês podem ver. Se você seguir essa dica que eu dei, que eu deixei, você não vai errar. Ó. Vai ficando desse jeito. Aí eu venho aqui no alinhamento, sempre no próximo espacinho. Introduzo e vou distorcer sempre o fio. Já aproveito pra arrematar o fio que tá na parte de trás. Aqui eu já distorço também da frente, ó. Vem que é bem simples, bem fácil. Vou dar uma adiantadinha até chegar lá no finalzinho, trabalhando com essa sequência aqui agora. Que é do mesmo jeito que a gente fez lá no primeiro. O que eu tô fazendo aqui já trabalhando. Onde já tá trabalhando, tá? Vou seguir esse alinhamento aqui e já volto. Ó, pessoal. Dei uma adiantadinha, ó. Fiz aqui, ó. Toda a carreirinha. Chega aqui no final, deixei pra fechar com vocês, pra não ter dúvida. Então, o que eu vou fazer aqui é finalizar aqui o fechamento. Eu trabalhei no último, agora eu vou vir aqui no próximo aqui, ó. Nessa carreirinha. Puxo aqui. E vou vir aqui, ó, no segundo, onde eu não vinha trabalhando, tá? Agora eu trabalho nele. Vou fazer a redução. Ó, vou desse jeito. Agora, pra voltar, a gente vai pular esse próximo espacinho, ó. Pra voltar aqui, ó. Eu vou pular esse. E vou vir nesse. De baixo pra cima. Distorço, tá? Eu vou trabalhar aqui onde eu já trabalhei o primeiro. O último, né? Agora eu vou usar essa carreirinha pra voltar. Então, gente, trabalhando com nove buraquinhos, vai bater certinho, como vocês podem ver, tá? Ó, então, pra voltar aqui, fiz o início. Agora eu vou vir aqui no último, ó. Que é a última carreirinha que a gente tem. E vou trabalhar nele. Se você quiser aquele mesmo detalhinho que eu mostrei pra vocês, lá na minha bolsa, vocês vão trabalhar com dez números pares, tá? Ó, eu vou vir aqui. Próximo aqui. Ó, e aí eu puxo desse jeito aqui. Tá? Pra voltar. Agora eu vou trabalhar nesse alinhamento aqui, ó. Que é o último. A gente vai trabalhar agora voltando. Vem aqui onde eu já trabalhei. E sempre vou puxar, tá vendo? Ó. Desse jeito aqui. Ó. E aí, gente, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente vem trabalhando, seguindo esse alinhamento até chegar no finalzinho. Ó, preenchi todo o finalzinho, ó, da carreira. Como vocês podem ver, temos dois detalhes. Deixei aqui pra finalizar com vocês. Pra não ficar dúvida. Tá bem simples da nossa alinhamento, ó. Vou pegar aqui no espacinho aqui, ó, embaixo. E vou voltar aqui, ó. E vai ficar esse último espacinho sem trabalhar. Não se preocupe com esses espacinhos que vai preencher assim que você iniciar a sua bolsa, tá? Você vai trabalhar nesses buraquinhos pra fazer a sua bolsa. Aqui eu vou esconder o fio, ó. Por dentro. Do mesmo jeito que a gente tinha finalizado. Ó. E vou vir aqui e vou esconder mais uma vez. Desse jeito. Prontinho. Como é um fio de fio prólipro pileno, eu criei aqui uma cola que vocês podem fazer cortar. Corta aqui um pedacinho. E vai colocar fogo. Mas cuidado pra não queimar. Eu deixei aqui pra vocês verem que se você... Como eu tava olhando pela câmera, eu acabei queimando aqui um pedacinho aqui. Então, se olhar pela câmera que dificultou um pouco, eu ver o que eu tava fazendo. Tá vendo? Então, toma cuidado pra não queimar. Tá? Ó. Aqui eu vou puxar ele aqui pra frente aqui. Eu deixei aqui pra vocês seguirem o exemplo e não fazerem a mesma coisa. Por isso, eu deixei pra vocês verem. Então, vale a pena ver, né? E vai queimar. Tá? Então, toma cuidado, né? O fato de eu fazer a videoaula olhando na câmera e não olhando direto no trabalho. Isso dificultou aqui na hora de eu fazer pra queimar. Ó, pessoal. Então, essa foi a aulinha de hoje. Transformando aqui a nossa tela em fundo de bolsa. E espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que use bastante. Eu vou estar deixando aqui um link pra vocês fazerem a compra. Facilitar pra vocês. Encontrar aqui a tela. Tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa aí o sininho de notificação. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima aula.